O que é doença? Parece bastante óbvio, né? Você fala assim, o que é uma doença? Mas se for pensar um pouquinho, não é tão óbvio, na verdade, o que é uma doença, né? Porque tem que ter algum tipo de critério, né? O que é considerado uma doença? Qual é a diferença entre saúde e doença? E aí o pessoal tentou, está tentando isso aqui faz muito tempo, né? Para fazer essa explicação. Tem uma explicação que chama naturalista, que é puramente biológico, né? Que vê as desvantagens biológicas. Então se uma coisa é uma desvantagem biológica para sobrevivência, capacidade, reprodução, seria então uma doença. Mas tem problemas com esse tipo de jeito de ver, puramente biológico. Porque antigamente, por exemplo, a homossexualidade era vista como uma doença, né? Porque falavam-se, além de outras coisas, falavam-se que é uma insegurança reprodutor, né? A biologia não quer que seja homossexual e blá, 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 né? E aí tem uma explicação estruturalista que seria puramente cultural, que as doenças são culturais e depende da sociedade onde a pessoa vive, né? E esse tipo de explicação estruturalista explica melhor a homossexualidade, né? Que era visto como uma doença pela cultura da época. Mas depois, quando mudou a cultura, a homossexualidade então não é visto mais como uma doença, né? Mas estruturalismo tem problema com pobreza, por exemplo, né? Porque pobreza não é uma doença, mas tem sintomas de doença, né? E tem a ver com a sociedade. Então, puramente estruturalista também não dá. Você precisa também falar da biologia. Então, normalmente, você chega numa explicação que chama híbrida, que explica a doença com biologia, mas também com o lado social, né? E também tem dificuldade na classificação, né? Porque se for pensar, o que é o limite de uma doença e não doença, né? Pega TDAH, por exemplo. A pessoa... Quem vai falar que uma pessoa tem TDAH ou não? Tem que ter um critério, né? Depressão é a mesma coisa. Pressão alta, a mesma coisa. Tendinite... O que define que é um tendinite ou não tendinite, né? Qual é o critério? Então, TDAH, por exemplo. Você tem realmente TDAH ou é só agitado? Você é depressivo ou só triste? Você tem pressão alta? Por que tem que ser 120 por 80? Uma pressão boa, né? Por que 130 por 90 seria a pressão alta? Não poderia ser 140 por 100? O tendinite... Quanto tem que doer para ser classificado como tendinite? Entende? Essa dificuldade de classificação, né? Não é... Obviamente não é muito positivo, né? De ter essa dificuldade de classificação, né? Mas isso também... Uma grande coisa ruim disso é que gera a possibilidade de incluir mais pessoas como doentes, né? Pensa bem. Como a classificação já é difícil Então basta baixar os critérios para ser doente, por exemplo Então, isso de novo assim Pensa TDAH Depressão Alguém classificou que isso é depressão Isso não é simplesmente uma tristeza Mas se você baixa o nível da classificação Você consegue classificar mais gente como depressivo Por exemplo, uma pessoa que 10 anos atrás Não era considerada depressiva Agora é Mesma coisa com TDAH Mesma coisa com pressão alta também Como, por exemplo, colesterol Acontece isso o tempo todo Esbaixam os critérios Antigamente Entendia-se que O corpo aguenta tanto de colesterol Blá, blá, blá Agora aguenta menos Porque você prescreve mais estatinas Por exemplo Você vai vender mais remédio Então, você imagina o interesse econômico Que tem atrás disso O lobbying, por exemplo Comitivas médicas Laboratórios Quanto eles querem que mais gente seja doente Isso chama medicalização Uma tentativa Em inglês chama disease mongering Que é Tipo, você tenta incluir mais e mais gente como doente Para poder oferecer tratamentos e remédios Por exemplo Então, você vai vender mais e mais gente como doente Então, você vai vender mais e mais gente como doente